Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Guilherme Top, corretor de imóveis, especialista em condomínios fechados e imóveis de alto padrão. Aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje, mais uma vez, para fechar a semana com chave de ouro, estamos aqui no condomínio Capão, Ilha Cisorte. Vocês sabem, é o meu preferido, eu não escondo isso de ninguém. E hoje, meu bem, eu vou te apresentar essa casa maravilhosa, composta por quatro suítes finamente imobiliada e decorada. Uma suíte master com dois closets que vocês têm que ver. A suíte principal da casa, pessoal, tem 90 metros de área construída. Você tem que ficar comigo até o final. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa muito like e bora assistir esse vídeo. Vem comigo! E aí E aí E aí E aí Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Hoje vocês vão conhecer a casa mais linda do Capão Ilha Cisorte. Mais uma vez, estou com o meu amigo Tavim, coach. Tudo bem, Tavim? Tudo certo e aí, pessoal? Tudo tranquilo? Coisa boa, graças a Deus. Pessoal, fiquem comigo até o final, tá? Esse vídeo está incrível, a casa é maravilhosa, são 350 metros de área privativa e uma oportunidade de negócio para você que está buscando imóvel aqui no Capão Ilha Cisorte. Vocês sabem que esse condomínio é um dos mais charmosos que nós temos e, sem sombra de dúvidas, é um dos que mais se valorizou desde o início da pandemia, aquela história que vocês já conhecem, tá? Então, hoje, nós vamos apresentar essa casa maravilhosa, pessoal. Ela é simplesmente fantástica, tá? Por que ela é fantástica, Top? Porque, pessoal, nós estamos numa localização privilegiada, nós temos o sol nascente na frente da casa, nós temos o sol poente nos fundos da casa, pega bastante sol na sua piscina, você está muito perto do clube, a área de lazer do condomínio está muito próximo a você. E sem falar nessa decoração, né, meu bem, que é sensacional. Você tem que ficar comigo até o final. Então, já dá um time aí no vídeo, se inscreva no canal e deixa muito like, né, Tavinho? Deixa muito like aí pra gente, que isso é muito importante. Tavinho, vamos começar aqui na parte de trás? Eu gosto de começar aqui na parte de trás, Tavinho. Vamos aí pela parte de lazer, então. O que que tu acha, meu amigo? Olha isso aqui, pessoal. Que lago bonito, né, Top? Pessoal, piscina de concreto, borda infinita. Aqui nós estamos na quadra M do Capão Ilha Cisorte, tá? Então, nós temos o lago maravilhoso aqui nos fundos da sua casa. Tavinho, vou cair. Posso dar um mergulho? Não, não, não está na hora ainda. Não está na hora ainda. Dá muito frio, vai pegar o rip, homem. Pessoal, dá uma olhada nesse lago. Essa vista da casa é maravilhosa. Aqui pra vocês entenderem, ó, logo em seguida já é a nossa lagoa dos quadros. Você sabe, eu já falei muito sobre a lagoa num outro vídeo, tá? Inclusive, a gente tem vídeo institucional do condomínio, né, Tavinho? Temos vídeo institucional e se você não viu ainda, vale a pena dar uma olhada pra conhecer o condomínio. Pessoal, o Capão Ilha Cisorte, sem sombra de dúvidas, ele é um dos condomínios que mais se valorizou nos últimos anos. Hoje, quem comprou há dois anos atrás, tenho certeza que não se arrependeu. Quem ouviu o Top há dois anos atrás, tenho certeza que hoje está feliz. Quem ouviu o Top ganhou dinheiro. É isso aí. Pessoal, olha a integração desses ambientes. Que coisa incrível isso aqui, Tavinho. Coisa mais linda. Eu acho muito legal. Essa mesa de bilhar, ela está muito em alta hoje nesses projetos mais modernos, né? O pessoal gosta muito dessa mesa de bilhar, porque ela é a combinação perfeita. Churrasco, chopp e sala de estar. Futebol, você pode ver futebol, você pode ver novela, o que você quiser. O que você quiser. Toda essa área de lazer aí da casa. Essa integração é incrível, pessoal. Incrível mesmo. Aqui nós já temos sua cozinha, sua bancada de apoio. Temos cinco bancos aqui do lado de cá maravilhosos. Aqui seu cooktop, coifa. Toda essa bancada aqui é em celestone. Maravilhosa, muito linda. Os metais aqui são da Docol, altíssimo padrão, você sabe disso, né, meu bem? Muito bom. Tavinho, olha essa churrasqueira rotativa. Maravilhosa. Chegando aí, Tom. Toda revestida, muito bonita. Bifeteira já instalada. Aqui você já tem a bifeteira prontinha. Aqui o pessoal revestiu a churrasqueira em laca. A churrasqueira dessa casa está revestida em laca, meu bem. Aí você imagina, né? Temos todas as esquadrias em PVC preta, que consegue recolher pra cá, recolhe pra lá. Você integra os ambientes da forma que você achar melhor. Tá, pessoal? Então vem cá. Eu vou mostrar mais uns detalhes aqui da cozinha, Tavinho. Vem comigo. Tô chegando. Pra gente finalizar aqui a área da cozinha. Tá, aqui nós já temos sua geladeira, Samsung. Muito bacana. Os seus elétrons aqui, ó, ficaram na parte de baixo. Tá bom? Seu forno e micro-ondas ficaram todos aqui. Aqui, coquetop, coifa. Aqui o pessoal fez uma espécie de aéreo com frente de vidro pra guardar cristais. Enfim, aqui tudo são armários com bastante espaço pra dispensa, pra guardar bastante utensílios. Espaço também é uma coisa que não falta nessa casa, tá, pessoal? Aqui a cristaleira ficou maravilhosa. Essa cristaleira aqui, né? Ficou bonita, né? Com iluminação em LED. Eu achei bonita demais. Muito bonita. Muito bonita. Olha aqui, pessoal. Presta atenção aqui. Não pega a mão da cristaleira. É só, pessoal. Olha que luxo. É um verdadeiro diamante também. Boa, garoto. Gostei. Aqui embaixo também tem duas portinhas, ó. Só aproveitou cada centímetro pra ganhar espaço, pessoal. Não vai faltar lugar pra guardar essas coisas. Pessoal, essa casa, ela é nova, tá? Ela foi construída há pouco mais de dois anos. Ela foi construída pela construtora FZP. É uma incorporadora famosíssima que nós temos aqui em Capão da Canoa e de altíssimo padrão. Tá bom? Aqui nós já vamos entrar numa área mais íntima da casa. É uma espécie de dispensa, área de serviço. Tem tudo aqui. Quer ver, ó? O pessoal já fez essa dispensinha aqui pra guardar alguns objetos, né? De comida e tudo mais. Aqui você já tem a área de serviço com aquecedor de passagem já instaladinho. Me perdoem a bagunça, tá? Mas a casa, ela tá sendo habitada. Então a gente tá fazendo o nosso melhor que a gente pode. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem, né? Essa porta também toda laqueada. Toda a parte da cozinha laqueada, pessoal. Pessoal, 90% dos móveis que vocês vão ver nessa casa é laca, tá? É laca. Tudo de altíssimo padrão. Aqui tá vindo, ó. Pra finalizar essa área do bilhar, o pessoal fez aqui uma espécie de... Badega? Coquetelaria. Coquetelaria. Tem esse nome, aham. É onde você faz coquetéis, bebidas, alcoólicas e tudo mais. Muito legal também. Todo em laca fosca, muito bonito. Bem bonito. Aqui já botaram um freezer da Venex, muito bom. Tem dois nichos maravilhosos, revestido com espelho também, pra botar uma decoração. Ficou muito bacana. Bem bonito mesmo. Legal demais. E aqui, meu bem, sua sala de jantar. Que é bonita demais, né? Mesa mais linda, né, Top? Bonita demais da conta, gente. Deus livre. Olha só. Olha essas cadeiras, o acabamento. É incrível. Sensacional. Então, aqui você já tem lugar tranquilamente pra oito pessoas sentadas, tá bom? Todo mundo vai ficar super bem confortável. Se precisar de espaço, tem a sala de estar, que tá do ladinho. Se faltar, tem a bancada de apoio também. Então, espaço é uma coisa que não vai faltar nessa casa, tá, pessoal? Agora, a gente vai olhar essa sala de estar, né, Tavinho? Que sala, hein, Top? Já pensou passar o domingão vendo filme o dia inteiro nessa tela? Olha só, e aqui já tem um Porsche, ó. Um Porschezinho de brinquedo. Um Porsche carreira. Meu futuro carro, Tavinho. Escreve, hein? Pode deixar. Escreve. Vai levar pra andar contigo ou não? Claro, né? Não existe Top 100, Tavinho. Não existe. Anota isso aí, pessoal. Isso aí. Pessoal, olha que bacana essa entrada dessa casa. Pé direito duplo. Um lustre maravilhoso. O pessoal aqui pendurou um carro, né, Tavinho? Na sala, né? O que tu acha? Venda a sua casa e compre um lustre. O que tu acha? Pessoal, escadaria com degrau vazado, inominação em LED embutido. A escada dela ficou toda em concreto, aparente. A porta de entrada da casa principal também revestida em laca. Temos aqui alguns detalhes também em concreto aparente. Muito bonito, tá? Eu vou te mostrar agora a suíte, terra, o lavabo e depois nós vamos dar uma olhadinha na fachada da casa e depois nós subimos, ok? Vem comigo. Aqui também tem mais um espelho aqui na entrada também. Com todas as laterais dele aqui em laca também. Ficou maravilhoso. Aqui o seu lavabo, maravilhoso. Os metais todos da Deca no Gold. A cuba esculpida com ralo oculto. Maravilhoso, muito lindo esse lavabo. E aqui a gente vai olhar agora a suíte, terra. A suíte do vovô, a suíte da vovó. Uma suíte bem ampla, espaçosa. Já com piso vinílico instalado. O guarda-roupa aqui de canto, teto a chão. Totalmente imobiliadinho, prontinho, né, Tavinho? Bacana demais esse quarto, né? Vantagem dela, pessoal, que está sendo comercializada de porteira fechada. De porteirinha fechada. Não sai nada. Sai os objetos íntimos, algumas coisinhas, mas a mobília e a decoração da casa fica toda, tá bom? Aqui já o banheiro. Banheiro bem amplo, né, Tavinho? Box de canto, de vidro, ventilação direto, nicho, chuveira gás no teto. Maravilhoso. A ducha higiênica já está instaladinha. Uma coisa que o pessoal estava perguntando, sabia também? A ducha higiênica. Exatamente. E essa já está instalada, pessoal. Aqui, ó, as esquadrias são todas da Besser, tá? Muito boas as esquadrias. Pessoal, incrível essas esquadrias. Todas já tem a tela mosqueteira prontinha, tá? São todas persianas motorizadas. O acabamento dessa casa é incrível, gente. Incrível. Agora vamos dar uma olhadinha na fachada, Tavinho? Vamos ali. Pessoal, vai ter um pouquinho de vento, mas vocês merecem ver essa fachada ali. Tem que ver, não. Tem que ver, né? A gente está tudo fechado aqui atrás. Tavinho, passa que eu fecho a porta. Olha aí, o Vendor já deu um barulhinho aí. Pessoal, dá uma olhadinha nessa área coberta aqui para dois veículos, tá? Você tem espaço tranquilamente aqui para dois carros e você pode pôr mais um, dois carros aqui na parte de trás. Esses dois carros ali dentro ficariam cobertos, fechados. Não teria problema nenhum. Agora dá uma olhadinha nesse projeto extremamente contemporâneo. É ou não é uma das fachadas mais bonitas que nós já vimos. Olha só, meu irmão. Olha aí. É um verdadeiro sonho, né, Top? Lindo demais. Aqui na parte da garagem nós já temos as cubetas expostas ali com três fitas de LED, né, Tavinho? Essa jardinagem, paisagismo, tudo pronto. Maravilhoso, pessoal. De altíssimo bom gosto, né? Muito bacana. Vamos subir lá em cima, então, Tavinho? Vamos lá em cima. Tavinho, não vai ficar o vídeo muito longo? Vai ficar um pouquinho, mas o pessoal vai ficar até o final, eu tenho certeza. É isso aí. Pessoal, aqui dentro da garagem o pessoal já fez esses armários para guardar objetos, aquele objeto que fica trancando, a tranqueirinha, né, bota aqui, entendeu? Então você tem todos esses armários aqui dentro para guardar a tralha, vamos dizer assim, tá, pessoal? O armário das tralhas, é isso aí. Tavinho, olha essa escada, que coisa mais linda. Que coisa mais linda, essa iluminação, né, Top? Muito bonita. Vamos subir? Vamos correndo? Então vamos. Correndo, foi. Então, pessoal, aqui já na parte superior da casa, logo na subida da escada, nós já temos essa sala de TV, tá? Você pode simplesmente aqui, se você não quer ver TV lá embaixo, você pode vir aqui em cima, né, Tavinho? Pode vir aqui para cima e assistir sua tela. Muito bacana esse ambiente, que é um ambiente, normalmente, o pessoal poderia ter feito mais uma suíte, né, Tavinho? Só que preferiu fazer essa sala de TV. Segunda sala de estar, pessoal. Exatamente. Um pouco mais privativo, né, na parte de baixo. Tavinho, mostra esse lustre aqui para o pessoal passar de novo, que vale a pena, né? Olha, pessoal. Ele merece. Que lustre mais lindo. Incrível. Incrível. Pessoal, essa casa foi assim, ó, minimamente pensada em cada detalhe. Ela vale o seu like, pode ter certeza. E cada centavo que você vai pagar nela também. Exatamente, pessoal. É isso. Vamos conhecer aqui a suíte da parte da frente da casa, uma suíte bem ampla, né, Tavinho? Bem grande a suíte. O piso aqui da parte superior já é todo vinílico, tá bom? Exatamente. Aqui nós já temos sua cabeceira, LED embutido, guarda-roupa de canto, sua cama maravilhosa, mesa de cabeceira e bastante espaço, né? Bastante espaço. Você ainda tem, se quiser, colocar mais uma penteadeira, fazer um escritóriozinho. Tranquilo, tranquilo. Tem espaço para isso, pessoal. Ar-condicionado, split já instalado, painel de TV, televisor instaladinho, prontinho. E a sacada, né, meu bem? Vamos dar uma olhadinha na sacada. E que sacada, né, Top? Olha o tamanho, pessoal. Olha o vento. Tavinha. Olha essa sacada, meu amigo. Olha essa vista aí do Porto Sol, pessoal. Que coisa bem vinda. Legal, né? Bem legal esse espaço aqui, pessoal. E a sacada frontal, exatamente. Tavinha. E sem falar que aqui nessa suíte é o sol da manhã. Exatamente. O sol da manhã aqui entra nela. Essa posição solar aqui é norte. Então aqui é o sol da manhã. Só bacana demais, né? Exatamente. Vem dar uma olhadinha aqui comigo no banheiro. Eu tô apavorado pelo tamanho desses banheiros também. Tamanho, né? São muito grandes. São bastante espaços da casa. Pessoal, casa com 350 metros, eles poderiam facilmente ter feito 5 suítes. Eles fizeram 4. Então as áreas de lazer da casa, as áreas de uso comum são muito grandes, tá? Banheiros também. Os banheiros deles são caprichados. Esse revestimento aqui muito bonito. Chuveira gás, ventilação direta, nicho. Aqui já tem ducha higiênica. Aqui já é uma cuba sobreposta da Deca. Maravilhosa. Torneira de monocomando. Água quente, água fria. Tudo que tem de mais moderno no mercado imobiliário. Ao seu dispor, meu bem. As portas também são todas pivotantes, né, Top? Exato. Aqui, ó. Painel de comando. TV, internet, telefone. Passa tudo aqui. Tá? Uma coisa muito importante que o Tavinho falou, ó, gente. Importante demais. Todas as portas são pino pivotante. Tá bom? Aqui tem um perigo. Perigoso mesmo. Tem que cuidar. Tem que cuidar a criança. Tá? Tem que cuidar a criança. Mas, eu não sei se o pessoal entendeu a referência. É o dedo na porta, pessoal. O pino pivotante é maravilhoso. É muito legal. Dá baixíssima manutenção. Só que tem que cuidar o dedinho, tá? A criança vai deixar o dedinho ali certo. Pode ter certeza. Aqui já, segunda suíte da parte superior. Painel, cama, guarda-roupa de canto. Que também é de teto a chão. Duas portas enormes de vidro, espelho. Maravilhoso. Ficou bem legal. Ficou bem bonito. Aqui já painel de TV com o televisor também. Já instalado. Gesso, vinílico. Olha a altura do rodapé. É um rodapé de 20 centímetros. Olha aí, pessoal. E todo em PVC, né, Top? Todo em PVC. Dá uma olhadinha aqui no outro banheiro também. Olha que bacana. Tu vê que os banheiros têm revestimento diferente, né? Diferente. Cada banheiro é um revestimento, uma cor. Aqui, Cuba, sobreposta também. Torneira de monocomando, chuveiro a gás, ventilação direta, nicho, o box de canto. Tá vindo? Deixa a parede também. Deixa a parede. Deu uma batidinha. Pessoal, incrível essa suíte. Agora a gente vai ver, literalmente, a suíte de quem paga a conta, pessoal. Essa é de quem faz o Pix, pessoal. Pessoal, são 90 metros de suíte. Incrível. Você tem que ver essa suíte, tá? Ela possui dois closets, uma banheira de hidro maravilhosa de frente para o lago. Pessoal, incrível. Sem mais delongas. Vem ver comigo. É praticamente um apartamento de dois quartos, né, Tó? Exatamente, pessoal. Essa suíte aqui, gente, ela é fascinante. Ela é fascinante. Nós entramos para a entrada principal dela. Aqui você já tem a sua cama com duas mesas de cabeceira. A parte de trás da cama, você tem duas entradas. Uma ali e outra aqui, tá? Que fazem você entrar pelo closet. Vamos lá, tá vendo? Entra. Olha só, pessoal. Que legal. Vocês viram? Aí o top, mano. Muito bacana. Espaço é uma coisa que não vai faltar nessa suíte. Tenho certeza. Se você é uma pessoa que gosta de espaço, gente, é isso aqui que você precisa, tá? Dá uma olhada. Olha só o capricho deles. O acabamento deles, dos móveis, ficou muito legal. Aqui também tem as portas com espelho. Com espelho, me perdoem, com vidro, tá? Para guardar. Joias, relógios. Joias, relógios. Enfim, o que vocês quiserem. Pessoal, muito bacana, né, Tavinho? Bacana demais. E atrás de ti, Tavinho, tem a ventilação direta do closet para a rua, pessoal. É, pessoal. É super importante. A gente sempre fala. Exatamente. Uma boa ventilação. Pessoal, vamos? Vamos. Olha só. Tavinho, agora eu vou fechar essa porta aqui, ó. E tu fecha essa dali. Tá? Fechamos as portas. Agora tu mostra para o pessoal como é que fica. Fica escondido esse closet ali, pessoal. Nem se imagina que tem um closet ali atrás. Não tem como dizer. Porque se você parar para olhar, você tiver uma visão rápida, você vai entender que é um arco de espelho atrás da cama, né? Na cabeceira da cama. Você não vai identificar que tem o closet ali atrás. Aqui a cabeceira da cama já é toda estofada, muito bonito. Aqui agora, pessoal, o pessoal fez uma divisória com móvel, tá? Do lado de cá tem sua ladeira ecológica, maravilhosa. Aqui o painel de TV, um home, né? Todo em laca. A TV gira, tá bom? Se você quiser aqui eu deitar na cama, se você quiser ligar a sua TV que está tudo certo. Agora, se você estiver no outro lado do quarto, você gira a televisão. Olha, Tavinho. E olha aí, você fica na sua suíte olhando TV, né, Top? Olha que legal. Muito bacana, né? Bacana demais. Agora nós passamos para o outro lado e nós já temos essa jacuzzi aqui maravilhosa. E olha só o que a gente pode fazer aqui com o móvel, pessoal. Olha que bacana isso aqui. Viramos, tá? A TV agora está para o lado do banho. Se você quiser aqui entrar na sua jacuzzi, ficar assistindo o lago, quiser assistir a televisão, está tudo certo. Não tem nada de errado, né, Tavinho? Não tem nada de errado porque a TV está dentro do seu banheiro. Exatamente. Vamos botar ela para o lado original, Tavinho. Vamos, vamos. Fechamos do jeito que o pessoal entregou a casa para nós, Tavinho. Exatamente. Olha aí, ó. Deu. Prontinho. Agora do lado de cá você já tem bastante espelho também. Né, Tavinho? Exatamente. Agora aqui se você não quiser usar a sua hidro, você usa o seu box aqui, tá? A parte molhada, dois chuveiros a gás de teto, box de vidro de teto a chão também, né, para copar aquela umidade, aquele bafo, o vapor do banheiro. Se você quiser ligar ali, você liga e fecha aqui tudo, não fica nada embaçado aqui, tá tudo certo, fica bem legal. Fica bem legal. E aqui a parte da sua bacia sanitária ali, o seu vaso. Tá com ducha higiênica instaladinha e ventilação direta. Exatamente, pessoal. E agora tem um problema nesse quarto aqui, Tavinho, porque vai dar briga. É um defeito. Qual é o teu e qual é o da sua esposa? Vai dar briga. Ah, certo que vai dar briga. O casal vai discutir. Ah, qual closet é de quem aqui? Ah, esse é meu, não, esse é meu, esse é meu. Bom, deixa que ir lá, eu acho, para a esposa, que ele é maior, né? E aqui tem um menorzinho, meu bem. Olha só. Também tem um closet menorzinho. Então, você não precisa brigar por closets nessa casa aqui, Tavinho. Não precisa porque tem dois. Muito legal. Bastante espaço, cabideiros. Também tem ventilação direta para a rua. Isso é muito importante, tá? Aqui tem as gavetinhas aqui embaixo, ó. Os calceiros. Isso aqui é calceira, para pendurar calça, tá? Então, bem legal. Aqui tem as gavetinhas com chave, se você quiser deixar alguma coisa mais importante que chaveado. Então, pessoal, é incrível a casa. Eu fico sem palavras com a belezura que é essa casa, hein? Essa casa é realmente muito linda, né, Tavinho? O que que tu achou, Tavinho? Achei bonito demais. Todos os detalhes e, principalmente, essa suíte aqui foi o que mais me ganhou nessa casa. E não acabou ainda, tá? Ela tem a sacada, quer ver? Vem cá. Vou dar uma olhada. Olha a sacada dessa suíte. Olha isso aqui, pessoal. Toda parte dos fundos da casa é sacada da suíte. Você consegue abrir aqui, que nem nós abrimos a porta, consegue interagir aqui, consegue ter essa vista para o lago maravilhosa, contemplar um pôr do sol, que é bacana demais, né, gente? Eu já falei isso em outros vídeos e vou repetir quantas vezes for necessário. Momentos são coisas que a gente leva para a vida toda. Então, nada melhor que você eternizar momentos aqui do Capão Ilha Cisorte. Né, Tavinho? Óbvio que eu quero te vender esse imóvel, mas eu também não quero ser aquele corretor chato que fica em... entendeu? Eu quero ser profissional, eu sou profissional, só que também eu gosto de brincar, eu gosto de dar risada, eu gosto de levar a vida de uma forma mais leve, né, Tavinho? Exatamente. E não tem nada de errado também. Nada de errado. Tavinho, incrível, né? Incrível demais, Top. Eu adorei essa casa, é realmente muito linda. E não sei mais o que é que tu tens a falar dela. Pessoal, tu tem que vir visitar. Tem que vir visitar. Faz o seguinte, ó. Embaixo do vídeo tem a descrição. Lê a descrição completa do vídeo, tá? Tem o meu telefone e tem o telefone do Tavinho. Você liga para quem você achar melhor e marca sua visita com a gente, né, Tavinho? É isso aí, a gente está aguardando essa ligação. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Terem ficado aqui até o final, não se esqueçam. Inscreva no canal, deixe muito like, isso ajuda bastante. A plataforma entende que o nosso conteúdo é bom e entrega ele para mais pessoas. Relembrando, fazendo um checklist final aqui para nós finalizarmos o vídeo, tá, Tavinho? A casa possui quatro suítes, são 350 metros de área privativa, finamente imobiliada e decorada, altíssimo padrão, Capão Ilha Cisorte, e o valor dela, 3.950.000, meu bem. Tá barata, né, Tavinho? Tá barata demais. Tá barata. Por tudo que tem na casa, localização, condomínio, pessoal, tá barata. Então, se você está buscando uma oportunidade de negócio aqui em Capão da Canoa, quem sabe, aqui está a sua casa. Tá, meu bem? Tá vindo? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado por mais um vídeo. É isso aí. E até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.